Hello from Persepolis! Gente, isso aqui é a realização de um sonho. Está pisando num grande império da antiguidade que floresceu entre 550 e 330 a.C. Dá pra imaginar? Ai, vem comigo nesse sonho! Então, vem comigo conhecer esse tesouro da antiguidade. Ah, e se você gostar, não esquece aí de curtir e vai se inscrever no meu canal. É tudo feito com muito carinho, podem ter certeza! Meu primeiro contato ao vivo, né, gente, com a cultura perse, foi no Museu Britânico. E, simplesmente, eu fiquei paralisada diante de tanta grandiosidade. Pra falar a verdade, se queres conhecer melhor os povos da antiguidade, nada como visitar o Museu Britânico ou o Museu do Louvre, na França. A entrada de Persepolis se dá através do Portão das Nações, Gate of All Nations, construída a mando do imperador perso Cherche I. E, nessas aqui, a gente vê seres alados, né, meio homem, meio touro, esculpidos na pedra aí. E eram divindades, eram divindades protetoras da cidade, e por isso que elas eram esculpidas aqui no portão principal. Interessante, né, ver essas construções, que é uma mistura. A gente vê uma mistura de homem e animal, né? E ali as asas, estão vendo? Um alado. Coisa mais linda, esses portais. Aqui são vários povos, gente, trazendo oferenda para o rei, porque Persepolis era algo mais cerimonial. E aí você observa os objetos que cada um carregam, todas as imagens estão de perfis, e as roupas representam os povos, porque o Império Persa, ele foi muito além daqui, né, do Irã. A gente olhar o mapinha do Império Persa, ele só não entra. Vocês lembram da Península Arábica, que eu mostrei isso? Mas chega a entrar em uma ali pelo litoral, e olha que interessante isso. Cada um, uma escadaria aqui, levando uma oferenda aí ao chá, né, ao rei de Persepolis. O exército de Alexandre o Grande, né, conquistou Persepolis e diz que eles queimaram a cidade, que não era um mato muito comum, né, do exército de Alexandre queimar, mas eles queimaram a cidade destruída. E uma das teorias, né, que é uma das possibilidades do exército de Alexandre realmente ter incendiado Persepolis é porque um dos reis Peças, né, um dos chás Peças, o Cheche, teria queimado a Acrópole. Então, como vingança, eles teriam queimado aqui Persepolis. Depois da destruição por Alexandre o Grande, a cidade começou a ser abandonada, né, e isso aqui tudo, na verdade, estava coberto por areia. E só foi redescoberto aqui por volta de 1930. Então, realmente, estamos pisando no tesouro da antiguidade. Então, imagine a emoção. Evidências sugerem, gente, que esse local onde está Persepolis foi escolhido por Ciro, o Grande, que foi o fundador do Império Aquimêneda. Mas que as construções apenas começaram sobre o reinado de Dário ou Dário I, que foi o terceiro rei do Império. E essa construção, olha, demorou tempo, hein? Dizem que demorou mais de 120 anos para ser totalmente completada. E Dário resolveu construir nesse lugar o imenso e majestoso palácio, o maior que o mundo já conhecera. Ele queria realmente um palácio, uma cidade que fosse digna da vastidão do Império Persa. A cidade ficou conhecida como uma das maravilhas da antiguidade. Desde a época que eu visitei o Museu Britânico, o que me chamou a atenção foi a sofisticação e a arquitetura monumental do Império Persa. Então, isso aqui tudo foi construído por Dário ou Dário para representar a grandiosidade do Império Persa. Ele quis construir uma cidade realmente que demonstrasse sua grandiosidade. Isso aqui, gente, tudo era coberto de ouro e pedras preciosas. Imaginem isso. Temos que voltar a 520 antes de Cristo. Isso aqui simplesmente é sensacional. Hoje, a gente olhando para Persepolis, é difícil imaginar se essa cidade era colorida ou não. Mas os estudos mostram que essas paredes eram pintadas, eram bastante coloridas, com cores vermelhas, negras, amarelas. Mas isso tudo foi se perdendo. E, na verdade, é muito difícil hoje a gente reproduzir a paleta de cores da cidade de Persepolis. O que a gente tem certeza é que a gente está pisando no tesouro da humanidade, da antiguidade. Claro que a gente, olhando para Persepolis, a gente vê características da arquitetura grega, da arquitetura egípcia, até mesmo da arquitetura babilônica. Mas o que a gente percebe é que eles não copiaram desses povos que iam dominando a sua arte. Eles conseguiram fazer a sua própria arte. Ou seja, não são cópias, mas têm as características gregas, egípcias e babilórias. Então, essa mistura de estilo é tão interessante. É como se os persas tivessem colocado todos os estilos dos povos que eles iam conquistando dentro de um caldeirão e criado o seu próprio estilo. Caldeirão dos persas. Aqui, olha, o maquinário que foi utilizado para a escavação de Persepolis a partir de 1930 até 1979. Embora essas ruínas não representam, a gente não consiga toda a grandiosidade do que foi esse Império Persa ou mesmo da cidade de Persepolis, a gente consegue ter uma noção, um pouquinho, na verdade, um pouquinho de noção do que foi esse vasto Império. Muitos historiadores acreditam que Dário nunca morou, Dário ou Dário nunca morou nesse palácio aqui. Nunca morou aqui em Persepolis. E que esse Persepolis seria apenas para rituais de Ano Novo e da Primavera, onde as pessoas iam levar os presentes ao chá e ao rei, como a gente viu naqueles muros, vários povos ali levando presentes. Acredita-se também, gente, que diferentemente de outras construções da antiguidade, Persepolis não teve mão de obra escrava. Vieram muitos estrangeiros trabalhar aqui, mas não eram pessoas escravizadas. O leão atacando o touro, o veado, outros animais é uma constância aqui em Persepolis. A gente já viu, né? Muitos leões aparecem aqui na arte persa, nos muros de Persepolis, que realmente representam, eles trazem o leão para representar justamente a força desse Império. Para quem tiver pique nesse carrozão, pode subir ali a coluna, onde vai ter a túmula de Ataxésis II e Ataxésis III, ambos reis persos. A grandiosidade desses monumentos, todos os seus detalhes e tem a possibilidade de contemplar Persepolis lá de cima. Os persas, o governo deles era muito generoso, né? Com os povos dominados. Eles não impunham a cultura deles. Eles deixavam que as pessoas continuassem com as suas culturas e tudo. E eles conquistaram e conseguiram manter através dos impostos. Eles cobravam impostos desses povos dominados, né? Então, era assim que eles iam mantendo essa grandiosidade do Império. Sem dúvida, apesar da generosidade deles, era um povo guerreiro. Um povo guerreiro. O que a gente observa aqui em Persepolis também é que é uma arte imperial. Uma arte para representar, né? Essa conquista, os outros povos que eles dominaram. Então, os artistas eram artistas contratados para isso. Ou seja, não é uma arte livre, né? Que cada um fazia o que queria, não. Era uma arte planejada do que era para construir aqui nos muros de Persepolis. Olha o tamanho das colunas, né? Da cidade, olha a coisa linda. Elas tinham uma certa... A gente vê uma certa similaridade na altura. Com várias características aí que a gente lembra, né? Um pouco dos gregos. Aí, nessas construções. E estando aqui, vendo essa grandiosidade inteira, a gente consegue entender por que Persepolis é considerado o patrimônio da Unesco. Muito lindo. E aí, curtiu conhecer Persepolis? Um pouquinho de Persepolis, esse tesouro da antiguidade? Eu espero também. E aí, eu tenho a chegada... A CIDADE NO BRASIL